A cidade de GTA 6 foi revelada e agora parece que a gente pode ter um pouquinho mais de noção aí do que vai acontecer. Galera, eu sou a Gabi e eu vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui no meu canal. Basicamente, se você não é inscrito no canal e quer ter acesso a todos os conteúdos que eu posto, deixa o like de vocês e se inscreva, e se você já é inscrito, deixa o like de vocês também aí e mais um vídeo bom pra vocês acompanhar. Galera, basicamente parece que foi vazada aí uma screenshot aí, né, do GTA 6, revelando a cidade que vai ser do jogo. Há um tempo atrás foi falada que a cidade seria Vice City por conta de alguns vídeos que foi vazado. Teve uma gameplay que foi jogada de teste do GTA 6 e basicamente foi vazada essa gameplay de uma hora e as pessoas viram várias partes do jogo e foram reveladas diversas coisas e tinha-se uma noção de que seria na cidade de Vice City. Quem jogou aí em Vice City sabe muito bem como que é. Então, basicamente, parece que foi isso. Mas o que a gente não sabe era que provavelmente seria realmente Vice City. Recentemente, uma screenshot foi vazada aí e mostra literalmente a cidade de Vice City, só que um pouco maior e um pouco mais mordenizada, um pouco mais liberada pra gente aí. Parece também, galera, que soltaram-se algumas coisas sobre o GTA Online 2. Cara, imaginam o GTA Online 2. Deve ser insano. Eu jogo GTA, galera, todos os dias e eu não trago muitas coisas pro meu canal porque é um jogo que eu gosto de jogar pra me descontrair, fazer alguma coisa diferente. Às vezes eu trago algumas coisas, às vezes não. Mas eu jogo. E, cara, imagina o GTA Online 2. Seria muito insano. Não sei se todos vocês curtem GTA, mas é muito legal, é bacana. Eu sempre faço aquele método lá pra eu ficar sozinha numa sala e é isso. E parece também, galera, que um membro do grupo Reddit soltou esse screenshot e ele revelou que a Vice City é a cidade do GTA 6 e que vai ser insana e enorme. E que vai ter diversas coisas realistas pra você fazer. Vai ser tão grande a diversidade de coisas pra você comprar e fazer. Eu fico imaginando as casas. Sempre quis que no GTA Online, no 5, tivesse uma possibilidade maior de você comprar outras casas. Tipo aquelas casas que tem perto ali da casa do Michael. Essas casas assim. Mas não, eles sempre querem que você compre aqueles apartamentos, aquelas coisas. E aí fica chato sempre as mesmas coisas, né? E eu queria muito poder, muito poder comprar outro tipo de casa. Mas eu espero que no GTA 6 tenha isso. E espero ter Money no meu bolso pra eu poder comprar esse jogo também. Mas e aí, galera? Vocês chegaram a ver como que vai ser? Vou tentar colocar pra vocês o máximo de imagens sobre esses vazamentos do GTA 6 aí. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa informação que eu trouxe. E fala aí, comenta aí nos comentários o que você sabe sobre o GTA. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, comenta e aproveitem os vídeos que eu tô trazendo no canal pra vocês de todo o meu coração. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.